Os Dragões tinham na trofa a possibilidade de subir provisoriamente ao primeiro lugar, mas os homens da casa montaram a armadilha do contra-ataque na trofa e ao minuto 2 colocaram-na em prática numa jogada sobre a direita que Tiago Ferreira não conseguiu cortar na direção certa e Hélder Souza aproveitou para fazer 1-0. Respondeu o Porto B por Leandro, que viu Conrado negar-lhe o golo de longa distância. Ao minuto 13, Joris Caimbé apareceu de cabeça na área do Trofense e obrigou Conrado de novo a ter de se aplicar. O Trofense não andou muito perto da baliza portista, mas de longe também criava perigo. Num remate de longa distância, o Trofense enviou a balavarra da baliza de Cadu de Corria o minuto 25. Joris era um dos mais inconformados do Futebol Clube do Porto B e após grande jogada de Tozé, o extremo rematou à malha lateral. A segunda metade iniciou-se com uma monumental defesa de Cadu, a remate de Mateus Fonseca, uma entrada com sinal mais do Trofense. Depois os dragões foram controlando a partida. Mauro Cabalheiro introduziu a bola na baliza após uma boa jogada de Joris Caimbé, mas o árbitro assinalou fora de jogo. Ao minuto 75, Quinones conseguiu em esforço passar por Conrado, mas depois perdeu a luta com a defesa do Trofense em cima da linha da baliza. Aos 85 minutos, Cabalheiro enviou a bola ao posto da baliza do Trofense. Na sobra, o recém-entrado Ivo conquistou grande penalidade. Chamado para cobrar, o homem das bolas paradas do Futebol Clube do Porto, Tozé, não perdoou e garantiu um ponto para o Futebol Clube do Porto. Um a um foi o resultado final. Os dragões seguem na terceira posição da segunda liga.